Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Herb, Cartão de Crédito Internacional, parceria com o Banco Pan. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Oi todos inscritos do canal Alta Renda, meu nome é Aline, eu sou de Porto Alegre, eu queria agradecer ao Leandro as dicas que ele me deu e aos cartões que eu consegui. Muito obrigada Leandro, continue assim. Gente, Hotel Urbano, Herb, são conhecidos por esse nome. Herb Hotel Urbano é um site, é uma plataforma de busca dos melhores preços de hotéis conforme eu estou mostrando para vocês. Aqui você encontra passagens, você encontra hotéis, você conhece o mundo através da plataforma HerbHotéisUrbano.com E em parceria com o Banco Pan, eles lançam o cartão internacional Herb Pan Internacional Mastercard. Vamos conhecer um pouquinho o Hotel Urbano Herb. O Herb, também conhecido como Hotel Urbano, foi lançado em 2011 e é uma agência online de viagens. Diariamente a plataforma oferece ofertas diárias de hotéis e pousadas, resorts, cruzeiros, marítimos e pacotes nacionais e internacionais. O cartão tem anuidade de 12 parcelas de R$ 5,00 e é emitido pelo Banco Pan. O Banco Pan é um banco controlado pelo BTG Pactual e também pela Caixa Par. Os benefícios do cartão são estes, Mastercard Global Service, saque em mais de mil caixas espalhado pelo mundo, assistência 24 horas para comunicação de perda e roubo e substituição do cartão. Além do surpreenda Mastercard, compre um, leve outro. Em breve, o cartão Hub, esse que vocês estão vendo, terá também o programa de cashback, onde você poderá fazer compras com cartão nos sites do Hotel Urbano e você também terá cashback usando este cartão junto às lojas parceiras do Banco Pan e também junto a Herb. Você poderá solicitar o cartão e ganhar 0,5 de cashback em todas as suas compras com cartão junto ao Hotel Urbano. São milhares de parceiros junto ao Hotel Urbano que você vai comprar com cartão Herb e vai ganhar 0,5 de cashback de volta com este cartão. Resumindo, esse é um cartão da versão Standard Internacional Mastercard, a versão mais simples da bandeira no país, junto aos demais cartões que nós temos também com outras versões de cartões como o Visa Internacional Classic e também o Elo Internacional. Esse cartão tem apenas esses benefícios, inclusive o cashback será lançado em breve com este cartão. Leandro, vale a pena ter um cartão como esse? Ele é um cartão mais voltado para viajante e também quem usa muito em sites do Hotel Urbano terá aí benefícios, como por exemplo 0,5 de cashback, que é o melhor benefício que tem no cartão. Fora isso, os benefícios da bandeira Mastercard Internacional são simples como de um outro cartão qualquer, tá certo? Então caso você já tenha cartão, é bom você fazer uma análise realmente se vale a pena pedir esse cartão ou não, tá ok? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de vídeo. Vamos para os abraços então! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo. Com Deus!